Olá estudante, aqui é o Douglas Chiba do canal Guia da Monografia, seja bem-vindo a minha série de 30 vídeos e você deve estar se perguntando, mas os vídeos acabaram, esse é o 31, exato é a última dica que eu vou te passar, a dica chama assim, sempre entregue mais do que você promete então por exemplo, se você vai fazer um trabalho na escola e o professor pede 10 exercícios entregue 11, entregue 12, entregue 13, entregue sempre mais do que lhe pedem isso é uma dica que eu uso e eu sempre me beneficiei dessa técnica, de você entregar mais do que você promete para quem compra monografos, eu prometo monografos e entrego muito mais, entrego cursos, entrego brindes, bônus enfim, muitas coisas para que você sinta que eu estou entregando algo de valor e mais do que eu prometi então hoje é um adeus para essa série, quem sabe eu não volte aí em outra série e eu quero agradecer a todos aqueles que seguiram os 30 vídeos, que comentaram nos 30 vídeos e apoiaram essa grande iniciativa, toda iniciativa depende de apoio e o apoio é seu comentário, seu compartilhamento, sua curtida e sua inscrição no canal ok? Então, eu espero que você se sinta confortável de voltar aqui no canal e assistir os vídeos se quiser e eu te vejo na próxima série, até lá, tchau!